Vai deixar muita gente de queixo cair da boca aberta mesmo. Aquela bênção que vai chegar pra sua vida é uma grande providência da parte de Deus. Aleluia, você clamou e você pediu e você falou. Aleluia, que precisa de um milagre. Hoje um milagre está chegando. E aquela vitória vai ser tão grandiosa e tão linda que vai deixar muita gente em tua volta, sabe, surpreendido, curioso. Tem gente que não vai aguentar ver a tua vitória. Porque por esses próximos dias você vai se alegrar muito. E papai manda lhe dizer que vai ser pra ser notório mesmo. Para que muitos vejam a tua vitória, o teu milagre. Tem gente que tá rindo, tá debochando de você por enquanto. Tem gente que tá até, né, espalhando por aí que já era. Mas eles se esqueceram que quem guarda você, quem peleja por você é um Deus grande, um Deus vivo. E o Senhor vai te vestir de vestes novas. Tem um grande milagre prestes a acontecer. E tu vai ficar toda arrepiada, vai ficar surpreendido, impactado com o grande milagre que tá chegando na tua história e vai materializar sim. Declara nos comentários, eu creio. Aleluia, Deus abençoe.